11h25 aqui em São Paulo agora há pouco, o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, votou. Quem acompanhou foi o repórter Vinícius Moura, que está por aqui com a gente agora e traz as informações, os detalhes. Foi um voto tranquilo, o Haddad chegou a falar com vocês, com a imprensa, depois de registrar o voto? Falou sim, Adriana, bom dia novamente a você, a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A chegada do ex-prefeito de São Paulo, candidato ao governo do estado agora, Fernando Haddad, foi bastante movimentada, tinham bastante apoiadores ali no local. Inclusive, ele estava acompanhado do também candidato a deputado federal, Alexandre Padilha, que já concorreu pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do estado de São Paulo e também acompanhado da sua esposa, Ana Estela. Então, a chegada foi bastante movimentada, muitos profissionais de imprensa, mas logo depois, Fernando Haddad, que chegou pouco depois, às 10 horas da manhã, para votar em um colégio em Moema, aqui na zona sul de São Paulo, falou com a imprensa e se disse bastante satisfeito. Fez um saldo bem positivo durante toda a campanha petista para o governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad, que liderou as pesquisas até então, e ele falou que considerou esta campanha a mais importante e a melhor campanha da história do PT de todos os tempos. Vamos ver. Eu acredito que nós fizemos a melhor campanha de todos os tempos da nossa história. Conseguimos agregar muitas personalidades, gente que tem muita tradição aqui em São Paulo. São dois ex-governadores nos apoiando. o presidente da república. Eu acho que o nosso plano de governo dialogou com todas as regiões do estado, não apenas com as metrópoles, mas com as cidades pequenas, com as cidades médias. Estou muito satisfeito com as propostas que nós levamos à televisão. Estão na boca do povo, como se diz, estão na memória das pessoas. Olha, Fernando Haddad não quis comentar muito as pesquisas, se disse bastante confiante para o segundo turno aqui em São Paulo, e para a eleição nacional ele falou que acredita que o ex-presidente Lula possa vencer em primeiro turno, caso não haja uma grande abstenção dos votos dos eleitores nas urnas. Logo após votar e dar essa coletiva para a imprensa, Fernando Haddad veio aqui para a sua residência no Planalto Paulista. Fica pouco menos de dez minutos do colégio onde ele votou. E deve ficar nesse início da tarde aqui na sua residência. A sua esposa, Ana Estela, acabou de sair para votar também aqui em São Paulo. Ela que deve estar acompanhada da esposa do ex-presidente Lula, a Janja. E mais tarde, aí sim, Fernando Haddad deve se encontrar também com o ex-presidente Lula para acompanhar a apuração e também para se manifestarem após o resultado das eleições. Adriana.